O prato do Leonardo tá até cheio. É que com a alimentação fora de casa mais cara, só alguns dias permitem exceções no restaurante. Na verdade é quando a gente tá muito corrido, com o tempo muito corrido, aí a gente opta pelo restaurante, mas a tática é de almoçar em casa. Aqui neste restaurante o preço do quilo da comida subiu 33% no último ano. Em 2020 custava R$ 36,90, hoje R$ 48,90. Mesmo com reajuste de R$ 12,00, o dono disse que não repassou todos os custos pra não afastar os clientes. O preço das carnes que aumentou demais nesse ano de 2021 foi o que mais tá impactando no preço da refeição. O gás, a gente tá tendo aumento quase que toda semana, todo mês a gente recebe dois ou três aumentos de gás. E a energia agora nos últimos meses que aumentou demais. E também foi preciso adaptar o cardápio. A gente tem tentado mudar a carne bovina pra carne suína, troca o bovino pro frango também. Tenta fazer essas pequenas manobras assim, mas acaba que a gente tem que absorver muitos dos custos que a gente não consegue repassar totalmente. De acordo com o IBGE, no acumulado do ano, a variação de preço na alimentação fora de casa em Goiânia subiu quase 10%, Enquanto no Brasil foi menos de 7%, nos últimos 12 meses chega a quase 11% e no país todo quase 8%. Os itens que mais tiveram alta foram lanches, doces, sorvetes, cerveja e refeição. Pra muitos, a saída tem sido as marmitas, feitas em casa. Por uma questão de praticidade, questão de uma comida mais saudável, de estar comendo aquilo que eu mesma fiz. Acaba que hoje em dia a marmita é tipo uma faixa etária de uns 12 reais e com isso eu acabei economizando mais de 200 reais por mês. Já quem não tem tempo de fazer marmita em casa, o jeito é aproveitar pra fazer aquela dieta, sem o que pesa no prato e no bolso. Precisando perder um peso, né? Já tô fazendo a dieta logo, né?